Carisma é pré-requisito de qualquer Mini, é difícil alguém bater os olhos nos carros da marca e não sentir um calorzinho no coração, só que além de ter um visual ímpar, os modelos com a chancela John Cooper Works tem um desempenho de tirar o fôlego, mas será que esse simpático carrinho tem performance digna de um carro esportivo? Eu sou o Lucas Kenji, é sempre um prazer ter você aqui no canal da Webmotors, a gente sempre traz às terças e quintas, às 5 horas da tarde, testes e comparativos dos principais lançamentos do mercado automotivo, então se você gosta desses temas já se inscreve no canal e também badala o sino para não perder nenhuma novidade. Mas antes de a gente falar sobre dinâmica, quero apresentar melhor o nosso personagem de hoje, esse é o Mini John Cooper Works Cabrio e para quem não está muito familiarizado com o nome, John Cooper Works ou JCW é o nome do segmento mais esportivo da Mini e faz alusão ao John Cooper que era um construtor de carros de corrida da década de 40, agora sim falando mais sobre o nosso carrinho de hoje, ele está tabelado a 270 mil reais, mas antes de você arregalar os olhos, vale destacar que a diferença desse modelo para um Mini Cabrio convencional é inferior a 30 mil reais, é claro que ainda é um valor expressivo, ainda mais para nós mortais, pagadores de boletos, só que tendo em vista o diferencial desse modelo, dá para dizer que o investimento vale a pena sim. Em relação ao design, os diferenciais da JCW ficam por conta dos para-choques mais esportivos, carros, rodas escurecidas de 17 polegadas com design exclusivo, além de freios esportivos com pinças na cor vermelha, a versão ainda tem logo cravado na lateral e na traseira. E uma curiosidade é que esse para-choque mais esportivo não tem faróis de neblina, ao contrário do Mini Cabrio Turbo S, aliás a gente já testou esse modelo, se você quiser conferir é só clicar na bolinha aqui em cima. Aqui dentro o capricho também continua, a gente tem uma riqueza de materiais, de elementos que conquistam qualquer apaixonado por carro. Então chamam atenção aqui o painel de instrumentos que é minimalista, também a direção, a gente tem uma direção elétrica bem direta e também com revestimento em couro de ótima qualidade, uma boa empunhadura, só que os destaques ficam para os bancos, eles são esportivos, tem um revestimento em camurça e em couro, além de uns detalhes em vermelho que remetem a essa versão JCW. Já a central multimídia é de 8.8 polegadas, ela tem um sistema de luzes bem legal aqui, mas o problema é que ela é pareável somente com Apple CarPlay. A lista de equipamentos de série conta ainda com Head-Up Display, carregador de celular por indução, luzes de ambiente configuráveis e sistema de som Harman Kardon. E para abrir a capota basta acionar esse botão, o teto pode ficar parcialmente aberto, mas para baixar tudo, o processo leva 18 segundos e pode ser acionado em velocidades de até 30 km por hora. Dessa forma, a capota fica guardada dentro do porta-malas, ele tem 215 litros, mas a capacidade diminui para 160 litros com o teto rebatido. A Webmotors fez um teste especial com o Mini Cabrio na Alemanha, clica aí na bolinha para conferir, vale muito a pena. Essa é a primeira vez que o Mini Cabrio conta com a preparação da John Cooper Works, aqui a gente tem um motor 2.0 turbo de 4 cilindros que proporciona 231 cavalos de potência e 32,6 quilos de torque. Esse motor trabalha com uma transmissão automática, Steptronic, que é de 8 velocidades, é um sistema muito competente, muito rápido, ligeiro, inteligente, entende rapidamente qual o comportamento que o motorista deseja empregar aqui na tocada, só que mesmo assim é muito interessante a gente utilizar as aletas atrás do volante, porque elas são bem permissivas. Esse carro pesa 1.230 quilos, ele é portanto 100 quilos mais pesado do que o Mini JCW com a capota rígida e mesmo assim a gente tem um carro muito ligeiro, um foguetinho mesmo e a prova disso é a aceleração de 0 a 100 km por hora, que é comprida em 6 segundos e meio. Mas o grande barato do acerto da JCW fica por conta da suspensão esportiva, realmente ela faz toda a diferença e entrega ainda mais a sensação de kart feeling que todo Mini deve entregar. Mas o grande barato desse acerto da JCW fica por conta da suspensão esportiva, isso porque o Mini já é um carro pequenininho, já é um carro durinho né, muito leve também e com essa suspensão ele fica ainda mais saboroso, especialmente quando a gente pega uma estradinha cheia de curvas, esse carro transmite na verdade bastante segurança para você e acaba transmitindo uma sensação de kart feeling que digamos ser obrigatória em todo Mini. E tudo fica ainda mais legal quando a gente aciona o botão esporte, que faz sim bastante diferença. Então o ambiente do carro já é extremamente rico, já é mais voltado para a esportividade, quando a gente coloca o Sport tudo ainda fica mais agressivo, a gente percebe que a suspensão fica um pouquinho mais durinha, também a aceleração um pouco mais sensível, o escalonamento das marchas é ampliado e o carro fica ainda mais saboroso mesmo, consegue ser ainda mais ágil e é bem diferente do que se a gente colocar por exemplo no modo green, que é o mais econômico, aliás isso é uma coisa que me chamou bastante atenção no carro, economia de combustível, ele chega a passar dos 13 km por litro de média em números oficiais quando a gente roda pela estrada. E outra coisa muito legal também, mas que não tem tanto a ver com performance, é a parte da suspensão, só que o conforto da suspensão, Mini tradicionalmente já tem um acerto mais rígido, só que aqui a gente não tem nada desconcertante, dá sim para fazer um uso diário muito legal. E toda essa atmosfera bem legal que eu mencionei existe por conta da entrega de torque em baixíssima rotação, 1500 giros você já tem aí todo o pico de torque e seria ainda mais legal caso a tração fosse integral, no caso ela é apenas dianteira, então se fosse para os dois eixos carros e a Mini tem muito legado em relação a isso, a gente teria um carrinho ainda mais gostoso de dirigir. O rostinho carismático desse Mini esconde a personalidade temperamental e essencial para qualquer carro esportivo, então vale sim o investimento, especialmente se você valoriza performance, estilo, tecnologia e também não precisa muito de espaço né, agora eu deixo a sugestão para você acompanhar um teste de um Mini mais familiar, o Mini Countryman, agora se você quer continuar nessa pegada esportiva, uma boa pedida é o teste do Mini JCW na pista, muito obrigado pela sua companhia, forte abraço, até a próxima!